Conseguimos este ano fazer o pagamento de todos os alvarás da lista de prioridade de 2019 e de 2020, que já foi adiantado, seria para o ano que vem, mas o juiz do setor de precatórios responsável já liberou de 2020. Então hoje nós pagamos até o último da lista que estava previsto. Algumas pessoas que ainda têm alvará conosco, que nós não conseguimos localizar, vamos deixar disponível essa lista para que vocês saibam se é alguém que tem alvará conosco ou não. Mas assim, foram pagos mais de 300 alvarás referentes a precatórios. E além de outros alvarás referentes a outras ações de pagamento por meio de RPV também. E assim, estamos muito felizes porque foi um ano que conseguimos trazer muitos resultados para vocês que entraram com ações conosco, que confiaram no sindicato, que ajuizaram as ações coletivas ou individuais. E nos colocamos aqui sempre à disposição para eventuais dúvidas, para possíveis ações. Se às vezes a pessoa não tem ideia se tem direito ou não, faz uma consulta. Nós atendemos aqui toda segunda-feira de manhã, quarta-feira à tarde, é só fazer o agendamento. É bem importante vocês nos procurarem, porque às vezes a pessoa não tem ideia de que tem direito a algum abono, alguma indenização. E às vezes quando nos procuram, já passou o período de cinco anos e prescreve. Então, principalmente assim, quinquênios, mudanças de letra, nos procura logo. E quem acabou de se aposentar, sempre é bom fazer uma consulta para saber se está tudo ok, se não tem alguma coisa a ser revisada. E aí, no futuro, quem ainda não recebeu algum alvará de precatório, terão também aí alguns direitos.